Fala galera, beleza? Jeff Baratta aqui do canal de Farte E aqui mais uma cobertura pra vocês Um camarada aqui veio com esse desenho aqui maravilhoso E eu vou fazer uma cobertura e estamos aqui com uma ideia Como será que vai ficar, hein? Aguardem aí os próximos capítulos Muito importante pra quem é tatuador e quer fazer uma cobertura É saber que nenhum rosto ou cara de animal ou de pessoa Ou crânio cobre tatuagem nenhuma Porque a tatuagem atrás tem traços pretos E pra cobrir traços pretos, só coisas pretas em cima E eu procuro traçar sobre traço, né? Sempre procuro fazer pra ficar uma cobertura perfeita O rapaz tá aqui no meu pulo, samurai Então eu vou usar, tá vendo? Preto Vai esconder aqui a parte de baixo dele, ó Botei o duende aqui no meio, que vai ficar escuro Que é preto, essa cor senão não cobre Tem que traçar, onde tem traço, trace em cima e faz um outro desenho Não só pinta não, porque senão não vai cobrir Observem também ali uma tatuagem antiga Que eu vou fazer uma cobertura que já tem queloide Então assim, procurem ser menos invasivos Não traçando e pintando muito em cima do queloide É isso aí galera, essa é a primeira sessão Eu quero agradecer a vocês assistirem esse vídeo E peço a vocês que curtam esse vídeo Que me sigam aqui no canal Que acionem o sininho Valeu, isso é muito importante pra mim aqui Um forte abraço, valeu! 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 Um forte abraço, valeu!